Fazemos tudo errado, mas no fim dá certo Se a gente fica longe, o amor fica mais perto Somos tão desiguais, anormais, parecidos demais A gente fica de mal por qualquer coisa boa Mais um minuto é muito e a gente se perdoa E começa de novo o que nem teve fim É assim, depois de tudo você sempre acaba Por baixo ou por cima de mim Se eu saio você fica cheia de ciúme Se eu chego você vem enxergar o meu perfume Se é você quem sai, ver com a paz Sou ciumento demais A gente fica de mal por qualquer coisa boa Mais um minuto é muito e a gente se perdoa E começa de novo o que não teve fim É assim, depois de tudo você sempre acaba Por baixo ou por cima de mim Somos imperfeitos, que perfeito mesmo é só o amor Só o amor supera tudo Por isso, por baixo ou por cima de mim Você sempre acaba por baixo ou por cima de mim Depois de tudo você sempre acaba Por baixo ou por cima de mim Por cima ou por cima de mim Por baixo ou por cima de mim Por baixo ou por baixo ou por cima de mim